Direto da redação. O IBGE fez um levantamento e constatou o seguinte, que o Brasil consumiu 6,2 litros de água a cada R$ 1,00 gerado em 2020. Consumiu muita água e a pandemia teve influência no aumento desse consumo. Vamos à reportagem. Em 2020, para cada R$ 1,00 gerado pela economia do país, foram consumidos 6,2 litros de água. No mesmo ano, o valor adicionado bruto da atividade econômica água e esgoto totalizou R$ 48,2 bilhões. Os dados são da pesquisa Contas Econômicas Ambientais da Água 2018-2020, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. O número é um pouco menor do que os registrados em 2018, com 6,4 litros, e em 2019, com 6,6 litros. Outra informação divulgada foi que o valor da produção de água de distribuição e serviços de esgoto foi superior a R$ 74 bilhões. A participação da água de distribuição nesse total foi de 65,7%. Na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, o custo médio da água utilizada foi de R$ 0,11 a cada mil litros de água. As adições ao estoque total de água do país somaram 24,9 milhões de hectômetros cúbicos, onde cada hectômetro cúbico equivale a 1 milhão de metros cúbicos. A água da chuva foi a principal forma de adição, responsável por 56,2% do total. Já a redução do estoque de água em 2020 foi de 25,9 milhões de hectômetros cúbicos e a maior participação nesse total foi a da saída de água, com 46,8%, que pode ser para o mar, para outros países ou para outros recursos do território. Segundo o gerente das Contas Econômicas Ambientais do IBGE, Michel Vieira Lapip, essa diminuição teve, na pandemia, a sua maior influência. Essa queda, ela principalmente se deu em 2019 para 2020 e foi fruto das restrições de mobilidade. O país enfrentou a pandemia da Covid, houve restrições de mobilidade, houve diminuição de processo produtivo, algumas atividades deles tiveram que diminuir seu processo produtivo, boa parte das famílias ficaram mais tempo em casa, isso refletiu no uso da água. As retiradas de águas superficiais e subterrâneas pelas atividades econômicas para uso consultivo totalizaram 71,2 mil hectômetros cúbicos. A atividade com a maior participação nessa retirada foi a agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, com 58,2%, seguida pela captação, tratamento e distribuição de água, com 27,9%, e pelas indústrias de transformação e construção, com 8,4%. O Norte foi a região que mais contribuiu na entrada de água para o estoque do país, com 87,1% de participação. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. E em meio a tudo isso aí, nós temos também o seguinte, suspeitas de extração ilegal de água em aquifiros. Nós vamos aqui saber disso direito, onde se deu isso, onde se dá isso e o que está acontecendo. Na cidade de Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro, a advogada Lucimere de Azevedo Estevam, ela pediu informações ao INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, em ofício interessado ao presidente Felipe Campelo Costa Bionde da Silva, sobre a outorga, se existe a outorga de exploração, do aquífero em Boré, na Baixada Campista. O aquífero está aqui na minha coluna no jornal Rebate. Você acompanha, eu coloquei, eu divulguei isso, está aí. O aquífero tem uma reserva de água considerável, estaria sob exploração da concessionária. E em 27 de fevereiro, o SESC Mineiro de São João da Barra, ele foi multado por extrair água ilegalmente no mesmo poço. E a suspeita, segundo a advogada, diz aqui o seguinte, que águas do Paraíba não teria outorga para extrair água desse poço, bem como de outros poços na Baixada Campista, e que não estaria sendo fiscalizada pelo INEA. Então ela pede ao presidente para mostrar a outorga, se existe esse documento, autorizando-o. E esse pedido da advogada, que você acompanha aí agora na tela, tem aí a cópia dele, nós estamos mostrando aí, com exclusividade, ele levanta uma outra questão ainda mais grave. Ela quer saber o seguinte, ela diz que, ela suspeita, que funcionários do INEA estariam acumulando funções como contratados da empresa Águas do Paraíba. Se isso estiver acontecendo, isso é gravíssimo. Quem deveria fiscalizar está com acúmulo de função, trabalha para o INEA e ao mesmo tempo para a empresa Águas do Paraíba. Águas do Paraíba é uma empresa concessionária que atua na área de fornecimento de água, tratamento de água, tratamento de esgoto na cidade de Campos. Essa empresa, ela cobra a tarifa de água e esgoto mais cara do Brasil, presta um péssimo trabalho. E essa empresa também, ela entrou na justiça para não pagar impostos, para não pagar imposto à Receita Federal, ela está brigando com a Receita Federal. Ela teve um lucro líquido em 2019, lucro líquido, livre de todas as despesas, de 52,7 milhões de reais. Então está aí um emblógio que Águas do Paraíba precisa explicar, e o INEA também precisa explicar isso direitinho, para saber como que isso se dá, como que é isso, como é que essa história direitinho. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto